Fala pessoal, sou o Sama Playgames e hoje estamos jogando Metal Sonic Hyperdrive, que é uma hack de Sonic 1 ou Sonic 2, eu não me lembro, mas tá aí ó, tem opções de GameStore, deixa eu ver o que tem nas opções. Extremo, vou no modo normal porque é muito difícil, vamos lá, começando a primeira fase, aqui Metal Sonic tem Pio Hobbit e tem um Spindex que eu não sei, que não é exatamente o Spindex, porque ele não vira Borinha. Mas ele vai direto, tipo, não é que nem um Sonic, você vai segurando e você solta quando você quer, ele vai direto, sem você pensar. Espera aí, deixa eu ver o que tem ali em cima. É, não dá. Pintar. E lá em cima. Aí, conseguimos. Vamos ver o que tem aqui em cima. Não tem nada. Vamos pegar esses anéis que aumentam muito o número de anéis. E tem uma mola ali. Vou tentar pegar. Você conseguiu, né? Consegui. Ah, é, moleque. E mais uma vida. Ah, é, moleque. E olha o canto de anel. Eita. Metal Sonic está muito rápido. Rápido. Rápido demais. Vamos lá. Passamos do primeiro ato. E Metal Sonic voltou. Sem motivo nenhum. E quase conseguimos sem anéis. Quase. Foi perto. Mas já estamos no ato 2. Já vamos aqui, passando o mais rápido possível. Vamos lá. O pior é que esse jogo não é muito difícil. Afinal, também está no modo normal. Não tem modo easy. Opa. Vamos passando. Vamos passando. Eita. Quase fui destruído. Mas consegui passar. Ae. Passamos de mais um ato. E demorou menos do que o outro. Demorou muito menos. Passamos. Agora estamos no ato 3. Que provavelmente vai ter o chefão. Se for Dr. Eggman, então é vingança que o Metal Sonic quer. Vingança. A vingança nunca é plena. Mata alma ou envenena. Vamos pegar essa mola aqui. Que vai mais longe. Talvez o caminho de cima seja mais fácil. Vamos lá. Queria ir pelo caminho de cima. Mas está tudo bem. Cadê o boss? Eu estou esperando. Cadê ele? Eita. Cuidado. Perdi o anel. Sem anel. Morri. Vamos de novo. Eu já ia passar o vídeo porque achei que ia ser muito longe. Bate nele. Já vamos começando batendo nele. Tomar com cuidado. Morri de novo. Eu nunca achei que um boss de Sonic 1 ia ser tão difícil quanto esse. Mas está bom, né? Mas está bom, né? Estou melhor agora. Morri. Estou sem anel. Cuidado. Morri de novo. Morri de novo. Ah, meu Deus do céu, menino. Sério. Esse é o primeiro game over que eu recebo no canal. Ó. Top. Nunca achei que eu ia perder para um chefão do Sonic 1. Esse não é o Sonic 1, mas é a mesma coisa. Mas por quê? Também, quando leva dano, os anéis somem muito rápido. Isso dá mais dificuldade. É muito mais dificuldade isso. Bem. Vou ensinando o vídeo por aqui mesmo. Então, eu sou o Sonic 1 Play Games e... Falou!